Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos de Roblox pro canal E hoje pessoal eu estou aqui na torre dos youtubers Então eu já vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E ativar o sininho das notificações pra não perder nem o vídeo E me sigam em todas as redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo Mas então, bora lá! Bom gente, eu fiquei sabendo que essa torre atualizou Hashtag fica em casa, então fica em casa aí E olha a torre gente Eu nunca tinha trago ela pro canal, nunca, nunca, nunca E ela atualizou, então assim, vai ser a primeira vez dela aqui no canal E também aproveitando e mostrando a atualização Bom, mas bora lá galera, bora lá Vocês pediram pra eu trazer sim, vocês pediram Então, vamos lá gravar a torre Gente, a primeira fase aqui é da Natasha Panda Gente, olha a Natasha Então, vamos lá gente, ela é muito legal Ela é uma pessoa muito divertida gente, ela é bem legal Opa, já começamos como gente? Já começamos como? Caindo! Que bela, né? Que linda! Mas enfim, vamos lá gente Vamos, vamos, vamos E vamos ver quais youtubers que tem aqui Se eu conheço todos eles Ou se tem algum que eu não conheço, né? Enfim, gente, como assim? Eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo comigo hoje, senhor? Mas, bora lá Eu já vi alguns youtubers trazendo essa torre pro canal deles, né? E aí eu vi, tipo, quais youtubers que tem e tudo mais Então, só que tipo, eu não cheguei a ver todos, sabe? Então, vamos ver agora Gente, tem como cortar a caminha aqui, tudo bom? Ai, ai, mas ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá aqui Tá, passamos a fase da Natasha E agora é da Unicorn Girls Games Ai, que bonitinho gente, esse unicórnio Mas enfim, bora lá Bora lá, tentar passar Opa, morri E o bom é que aqui tem checkpoint, galera Tipo assim Se você morrer numa fase, você não volta desde o início Você volta pro início daquela fase E não pro início da torre Isso é bem interessante Tipo, eu gostei muito Gente, a fase da Julia Money Girl A Julia, a Cris e o Tex Não podia faltar, né, gente? Sério, eu amo o canal delas Tipo, amo muito O canal deles três, na verdade, né, gente? Opa, morri, morri, morri Mas passo bem Passo bem Vamos lá de novo Eita, Jesus amado Eu tô calma, eu tô afobada Vamos ir com calma Galera, comenta em quem vocês gostam De quais youtubers que vocês gostam Os youtubers que aparecem aqui na torre Comentem Os que vocês gostam Os que vocês assistem Acompanham Os que vocês conhecem A Julia eu gosto muito E assisto, gente Sério Gosto bastante mesmo Da Julia Da Cris e do Tex Isso Mas então, bora lá O que que é isso? Aviso Fase dedicada Para uma amiga Ah, tá, gente É fase dedicada Para uma amiga Tá explicado agora Mas, enfim Bora lá Tentar passar Opa Calma O que que é isso? Dica Ao invés de ir pulando Tente ir andando pelos blocos Andando? Tá bom Estou indo... Opa Calma aqui Aqui já tem que pular, né? Aqui quase que eu caio no buraco Cai Tá, gente Eu vou dar um reset aqui Porque, né? Tem checkpoint Então eu não vou passar Toda a torre novamente Ai, gente Checkpoint é perfeito Sério, maravilhoso Ai, gente Ó, aqui dá de ir andando Aí chega aqui Você tem que pular Porque senão você cai Exato Mas, enfim Vamos lá tentar passar Opa, foi Gente Chegamos na fase da vitória Many Blocks Olha, a vitória A Ana E o... Como que é o nome do pai dela mesmo? E o... Jack O Jack Isso mesmo Tinha esquecido o nome do pai dela, gente Opa Mas, enfim Gente, olha que bonitinho Rosinha Eu achei muito fofinho Esse rosa da fase dela Mas, enfim Vamos lá A gente se distrai com tudo, né, gente? Eu sou uma pessoa muito distraída Sério Eu sou, tipo Muito distraída mesmo Qualquer coisa eu já tô Me distraindo Olha, o Godenot Gente Eu assistia bastante o Godenot Eu gostava muito dele Tipo assim Na época que eu era viciada em Among Us Eu assistia, tipo, demais o canal dele Demais, 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 demais Porque ele fazia vídeo de Among Us Não sei se ele faz ainda Mas eu assistia bastante ele Porque, tipo, teve uma época que eu fiquei muito viciada em Among Us Sério Muito, 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 muito mesmo E... Eu não parava de assistir ele Eu, tipo, adorava quando ele postava vídeo de Among Us e tudo mais É... E ele é bem legal, gente Eu gosto bastante dele também Opa Calma aqui Ok Passamos Ah, não Ainda tem outra parte Achei que eu já tinha passado Ai, não Calma Gente, essas viradas de câmera Não é pra mim Sério De verdade Não é pra mim Parabéns, linda Parabéns Ok Aqui Ô, Jesus Se essa a gente não vai passar na fase do Godenot Do Godenot, galera Do Godenot Aqui Opa Aê Foi glória a Deus Ah, tá Pensei que a gente já tinha chegado também Mas não Olha, gente Os dois marmotas A Dinha e o Lucas Sério Eu amava muito eles também Sério Porque eles também faziam de... Vídeos de Among Us antes Não sei se eles continuam fazendo ou não Mas, enfim Como eu disse Na época que eu era viciada em Among Us Eu não conseguia parar de assistir Era o Godenot e eles Sério Eu era os que eu mais assistia E a fanbaby, gente A fanbaby também De Among Us Ela continua postando E eu continuo assistindo Sério Eu amo Among Us Só que, tipo assim Eu não tô mais jogando Porque Acho que eu viciei tanto Que eu até cheguei a enjoar Ai, gente O diário de um casal gamer Também Tá Chegamos à fase deles Vamos lá Tentar passar Opa Calma Vou ficar esperando aqui, né Eu não vou arriscar ir direto não Porque vai que... Quase Quase, quase, quase Meu Jesus amado Aê, passamos na fase deles Ai, gente O Lox aqui Chegamos na fase dele Ok, vamos lá Vamos lá tentar passar Opa Calma Ai, esteira Que esteira Calma Aê, passamos Quem é esse? Ah, tá O Spag, gente Aqui, olha Chegamos na fase do Spags Então, bora lá Aqui Oh, meu Deus Já morri Já Já morri Já faleci De novo Calma Calma Aê, foi Foi, foi Agora sim Tamo indo Ou não Ai, é pra cá Calma Quase que eu pulei no invisível ali, gente Tudo bom Aê, chegamos Gente, a fase da Nicole Mafia Aqui, ó Gente A Nicole e a Vanessa A mãe dela, gente Elas também são super legais E super divertidas Aqui Calma Aqui Ai Calma Morri Ai, gente Aqui Sério, gente Elas são muito divertidas E muito amigáveis Gosto muito de saber delas Ai, calma Aqui Foi, 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 foi Passamos Tudo bom Gente Eu acho que eu não conheço O canal dela Eu acho que eu não conheço Mas Eu posso até conhecer ou não Mas eu não sei Gente Mas eu não me lembro Se eu conheço Eu não me lembro Entendeu? Mas eu não sei Vamos lá Tentar Aê, passamos Gente Amelzinha Amel Games Aqui, ó Detona Amel E Alice Gente, que fofinha Alice Eu amo muito o canal deles também É E assisto todos os vídeos Sério Tipo, o canal deles é muito top Eu amo bastante O canal deles E Enfim Sério Eu adoro muito o canal deles E a Melzinha E a Alice Gente, muito fofinhas Tá, mas enfim Estamos passando Passamos Ai, gente A fase da Luluca No caso Calma A fase da Luluca Aqui, ó Gente Tem a Luluca A mãe delas Que é a Sally E o pai delas Que eu não sei o nome Eu acho Ai, gente Mas enfim Tudo bom Ah, tá É pra cá Tá Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá tentar Passar a fase da Luluca Tudo bom Que que é isso, gente É um labirinto O canal dele Tá Mas enfim Vamos lá Calma Aqui Aqui Tá escrito algo Coffers Ah, tá Tá escrito coffers Eu tentando ler Que tá escrito Tá escrito coffers, gente Que é o Como ele chama Os inscritos Tá, mas enfim Opa Meu Deus Que susto Levei um susto Nesse negócio Rolante aqui Essa esteira Ok Chegamos na fase Muda games Acho que eu não conheço Também Mas enfim Torre dos youtubers É pra subir aqui? Opa Que isso Olha Que top É uma escada Ah Os canais de cada um, gente Aqui, ó O canal da Natasha Panda O canal da Unicorn Girls Games O canal da Julia Mine Girl O canal da Vitória 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 Mine Box Dois Marmotas Diário de Causal Gamer Ali tem o do Godenot Do Ox O da Nicole Mafia Do Jean Coff O do Spag O da Luca Games Ah, gente O vídeo da Natasha O canal Ah, o canal de todo mundo, gente Aqui, o da Nicole E, olha, gente Nessa época A Natasha tinha 708 mil inscritos E hoje ela está rumo A um milhão Tá A Mel O Jean E o vídeo do Jean Torre dos Youtubers Ok Tá O que eu faço? Acabou E agora, gente? Certo aqui O quê? Ah, tá Sai dessa câmera É uma câmera isso aqui, gente Entendi agora Entendi Ah, e aqui Aqui tá o canal De todo mundo Mas Enfim, gente Eu gostei bastante Dessa torre Mas Enfim, galera Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o seu like Se você não deixou No início do vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sininho Das notificações Pra não perder Nem o vídeo E me sigam Em todas as redes sociais Que vão estar aí Na descrição do vídeo Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Tchau